Música Termino aqui, mais uma província desta minha expedição, mais uma etapa superada, mais um desafio ultrapassado. E muitas recordações que ficarão para sempre, na minha memória. Consegui perceber como vivem as pessoas do litoral, as praias, a vida. Fiz mais amigos e vi que ainda existe ingenuidade em cada sorriso, em cada pedido de ajuda, em cada brincadeira. E são estes grandes detalhes que me fazem querer prosseguir nesta aventura. É só não ter medo de ir em busca do que nos faz feliz. Mas, seja na cidade, na praia, no campo, o mais importante é descobrir. Música